Olá pessoal, namastê, muita paz a todos. Estou hoje aqui para a novidade da semana, né? Que todos têm me perguntado sobre essa história das múmias extraterrestres que apareceram lá no México, né? Na Câmara lá, né? Do México, apresentada pelo ufólogo mexicano. Bom, o lance é o seguinte, o que eu penso disso? Depois eu vou falar da NASA, da NASA, declaração da NASA sobre os óvnis. Bom, oficial, hein? Então, esse caso de Nazca, é um caso assim. Essas múmias, elas foram encontradas em 2017 no Peru, tá? No Peru. E todo o pessoal, até hoje, começaram a fazer exames, testes, tal, né? Para confrontar a característica dessa múmias, se ela era realmente de natureza extraterrestre. Fizeram raio-x, tal. Mas o lance é o seguinte, esse material está na mão de ufólogos. Nós não vimos até agora nenhuma instituição científica, vamos assim dizer, assinar embaixo, sabe? Uma instituição científica com a National Geographic, né? Que tem todo um arcabouço de arqueologia, de antiguidades, de peças estranhas, né? Tem aquela máquina de antique, né? Tão famosa lá dos gregos, né? Dita que foi feita por Arquivedes, mas ninguém sabe. Que é aquele computador antigo, cheio de engrenagens, que nem... E você sabe que é exatamente o tema do Caçadores, né? Agora do novo filme, como é que chama? Indiana Jones. Indiana Jones, eles estão atrás dessa peça de antique, né? Que é uma descoberta arqueológica que ninguém sabe para que funciona, para que serve. Vocês acham que é um computador antigo, né? Bom, então, eu, Laércio, eu prefiro ficar neutro nessa história por enquanto, porque eu sou um cientista. Eu preciso de mais análise, de mais pessoas interagindo e tentando entender o que significam essas múmias. Eu, por exemplo, na minha visão, eu não vejo nenhum extraterrestre morrendo aqui na Terra. Nem há mil anos, nem há dois mil anos atrás, deixando seus copos mumificarem aqui. Mas nada é impossível. Eu sou um cientista, que o impossível para mim não faz parte da minha vida. Tá? Tudo pode acontecer. Você está me entendendo? Tudo pode acontecer. Então, os extraterrestres podem pegar, produzir copos biológicos e deixar aqui. E isso pode mumificar. Ninguém sabe, né? Como é que funciona. E é interessante que essa mumificação, ela não é uma mumificação, é uma mumificação natural. Né? Não colocar, não é uma múmia feita. Certo? Né? É como se ela fosse enterrada e encontraram seres pequenos, 60 centímetros de altura, uns menores até, com suas crianças. É muito tópico você entender de criança extraterrestre, né? Os extraterrestres não têm crianças. Né? Não tem sentido crianças extraterrestres. Tá? Do nosso ponto de vista mais da ufologia esotérica superior. Então, tudo isso é uma polêmica hoje em dia. Então, essa é a primeira parte que eu quero deixar claro para vocês. Né? Eu ainda, né? Como eu não fiz a pesquisa, não tive presente, eu estou recebendo informações do mesmo jeito que vocês estão recebendo. Né? E a minha visão esotérica transcendental dos ETs não me deixa muito à vontade para confirmar que isso é uma realidade. Mas lá na frente podem confirmar que é uma realidade e eu, como cientista, tenho que acompanhar as pesquisas. Simplesmente assim. Tá? Agora, a segunda resposta de nosso bate-papo é exatamente a declaração oficial da NASA esta semana sobre os OVNIs. Gente, é tão bestial a declaração da NASA. Cientistas pagos com milhões de dólares para vir falar a mesmice que todo mundo já sabe. Né? Todos nós sabemos. A declaração deles foi tão tonta. Eles acham que a gente é bobo. Eles acham que... A gente acha que eles não sabem. É claro que eles sabem. Mas são proibidos de fazer qualquer declaração por questão de segurança nacional nos Estados Unidos e falar que existe uma raça avançadíssima voando sobre nossos céus. Isso causaria um pânico geral, e uma mudança de paradigma tão violenta, tão violenta, que a própria NASA, do jeito que ela está na varfalência. Ninguém pensa nesses detalhes. Eu vou explicar só um detalhe para vocês. Se a NASA chegar aqui, você tem que entender que todo o aparato tecnológico que a NASA tem, todos os engenheiros que ela tem, todo o dinheiro que ela recebe, é para pesquisar a Lua, pesquisar Marte, jogar uma sonda para a Vênus. Você está me entendendo? Agora, procurar a vida extraterrestre. De repente, você não precisa mais procurar a vida extraterrestre. A vida extraterrestre vem até nós. Está aí na nossa cara. Se você fizer essa declaração, todo o aparato que existe na NASA vai para o lixo. Vai para o lixo. Nós não precisamos disso, porque os caras já chegaram aqui. Então, a melhor coisa a fazer é pegar todos os milhões de dólares que a NASA recebe e vamos tentar entrar em contato com os caras. Os caras já estão aqui. Eu não preciso ir para outro planeta para achar a vida extraterrestre. Então, olha a mudança. Ninguém está pronto para isso. E o medo? Esses caras são materialistas. Eles têm medo de perda de emprego, mudança de consciência, religiosidade envolvido, poder político e econômico envolvido. O que esses ETs vai mexer com o nosso planeta e com a nossa sociedade? Porque, naturalmente, eles são muito, 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 muito mais avançados do que nós. E o medo de um governo chinês deixar o extraterrestre falar abertamente ao planeta. Vai dar merda. Então, nenhuma sociedade está pronto para declarar abertamente que os extraterrestres estão aqui presentes entre nós. Não sejam idiotas. Nunca espere que as autoridades façam isso. Você vê, elas tiveram boas oportunidades para fazer isso e nunca o fizeram desde a década de 50. Tá? Então, fique atento. Os extraterrestres, a hora que eles quiserem, eles querem isso para ali, parece para todo mundo e acabou a festa. É que os extraterrestres até hoje estão só homeopaticamente, uma operação homeopática. Parece aqui, parece ali, preparando a humanidade para a grande paulada. E ela virá. Pode ter certeza que ela virá. Só que eu não tenho autoridade para falar quando. Mas ela virá. Vídeo mais. Ajude-nos a divulgar essa ideia do professor Laércio do espaço Caminho da Luz para você maratonar com nossas conferências que tem mais de mil palestras para você maratonar com seus amigos. Namastê, pessoal. Muita luz e muita paz. Música 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 Legenda Adriana Zanotto